Abertura Manda atenção para Maria Que ninguém sabe quem é Quem é, quem é, quem é, quem é Mal chegou-te o rei, o pão da Itapu Está o lar no cheio, anda tudo louco Tem sido uma guerra nos últimos dias Por lá da minha terra, todas são Marias Marias, 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 Marias Marias, 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 Marias Só a Maria, José, nem sei quantas são Nem sei quantas são Marias lindas são dez, sem da Conceição Sem da Conceição De Marias a saudade consta que há só uma Só uma, só uma Marias da caridade Dizem que não há nenhuma Nenhuma, 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 nenhuma Mal chegou-te o rei, o pão da Itapu Está o lar no cheio, anda tudo louco Tem sido uma guerra nos últimos dias Por lá da minha terra, todas são Marias Marias, 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 Marias Marias, 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 Marias Marias, 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 Marias A CIDADE NO BRASIL